O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, recebeu em mãos o projeto de lei que viabiliza as ações para a implantação de internet de fibra ótica no meio rural do Estado. O projeto foi entregue pelo secretário de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural, Altair Silva. A intenção do governo é investir 50 milhões de reais e cobrir boa parte dos municípios com estrutura de fibra ótica. É um importante passo para que o filho do produtor possam fazer cursos online, para que a propriedade rural possa emitir o GTA, notas fiscais online e que também possa aplicar a agricultura 4.0 de automação através da internet. Por isso é um importante passo para o desenvolvimento social e econômico de Santa Catarina. É um projeto importantíssimo porque ele leva oportunidades para o campo, oportunidades para as famílias de agricultores que são muitas e bem significativas aqui no território catarinense. Levando essas oportunidades, o agricultor ali dentro de sua residência, ele conecta-se com o mundo e, acima de tudo, também com todas as tecnologias que hoje o governo do Estado de Santa Catarina oferece ao cidadão catarinense. Então é importante porque leva desenvolvimento para a área rural. Desenvolvimento e oportunidades. Desenvolvimento e oportunidades. Desenvolvimento e oportunidades.